Família Meu Brasil de Histórias Infelizmente, hoje é um dia triste Porque perdemos aqui o nosso amigo Benedito O Bené, como ele era conhecido Um grande amigo nosso aí de muitos anos Um cara super sangue bom, gente boa Sempre procurava ajudar as pessoas Mas infelizmente estava tomando cerveja E escutando música com seus amigos E passou pessoas erradas e começou a troca de tiro E ele que não tinha nada a ver acabou sendo baleado Lutou uma semana pela vida Mas infelizmente no dia de ontem ele não resistiu E acabou morrendo E estamos aqui nos despedindo dele nesse momento E fica aqui a minha revolta com esse estado do Rio de Janeiro Que não cuida do seu povo Que não cuida dos trabalhadores Porque infelizmente a pessoa morre Vira apenas um número É apenas a estatística Nesse estado aqui o governador não faz nada Quem deveria fazer alguma coisa não faz nada E as coisas vão rolando O tempo vai passando E pessoas morrendo cada vez mais Crianças, velhos, novos, todo mundo O Rio de Janeiro infelizmente está largado, gente Fica aqui a minha revolta com esse governador que não faz nada E com também todas as forças também Que fingem trabalhar, mas nunca trabalharam na verdade Porque essa cidade está abandonada Fica aqui a minha revolta E a nossa amizade aqui E com certeza a nossa amizade eterna Ao grande Benedito Um grande amigo Um pai de uma família Uma grande pessoa Que com certeza vai fazer muita falta Mas fez história E sempre vai ficar guardado E guardado nos nossos corações Aqui, a gente vai fazer a última oração Para os nossos amigos Aqui, antes de ir para aquele local lá Onde ele vai descansar Tá? Vamos nessa? Tchau Papazinha, olha só para ele aqui agora Todo mundo em silêncio Tchau Tchau Monique, não foi lá ganhar asvales com aí? E aí, não dá pra ela ir lá pra cá, né? Porque se tu fazia o teu cidão, tá onde? Entendeu assim, ele era animado? Festa, só, 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 festa, que tá feliz, pode entrar, tá feliz, descansando em paz aí o Benete, vários amigos acompanhando ele aqui, ó. Viva Benete, viva Benete, descansa em paz, nosso amigo aí. Aqui, família, nesse momento estamos nos despedindo aqui do grande Benedito Benete, nosso grande amigo aqui, que nos deixa nesse momento indo embora. Com grande tristeza, mas temos a certeza de que ele teve a missão dele cumprida, que para sempre será lembrado nos nossos corações. Grande Benete, para sempre sua história seja contada, meu brother. Descanse em paz. Felizmente, você foi vítima da negligência do estado do Rio de Janeiro. Felizmente, família, nesse momento estamos nos despedindo do nosso grande amigo Benedito, mais uma vítima do estado criminoso do Rio de Janeiro. Fica aqui as nossas saudades e as nossas homenagens ao nosso grande amigo. Fica aí, do renda. Fica aí, com o parente. Fica aí, com o grape de lá, que pode comprar. Fica aqui. E se você acha que está com o hump, emięcyINS, pode ganhar. Há um pedaço gravando guts, por associe de arte para utilizar omeal castle e tentar dar algum bom dia para ver já para já chamaremULAR ESPHHS. Fica aí, com emprestado feudal, assequidado e bualas artísticas, então deixamos pegar. L divisãoommonhas. Fica lá, com o Florianópolis e colocando no depósito que despedindo, Neste algo grande que está fazendo. Felizmente, então não farei oviárias mensagem do YouTube video. Valeu, Bené Valeu, meu brother Descanse em paz, irmão Descanse em paz Aplausos 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 Aplausos